Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo de obra saindo pra vocês. Não é aqui dentro da minha casa, né, gente? Aqui eu tive que dar uma parada, porque as visualizações dos meus vídeos caíram e realmente eu fiquei sem condição de continuar. E tem também, pessoal, eu já tinha falado pra vocês, quando eu finalizasse aqui essa parte, que eu não finalizei totalmente, né, que dá pra vir pra cá. Mas eu iria mexendo na minha mãe. Então agora eu pretendo mexendo na minha mãe, levantar o ponto da minha mãe, colocar um banheiro dentro da casa dela, porque ela não tem um banheiro dentro de casa. Como vocês sabem, essa semana eu não fui pra casa da Gisele, não fui pra casa da Patrua, gerar conteúdo pra vocês lá de comédia, que é o que vocês gostam, né, de mim, é fazer nos vídeos de comédia com a Patrua. Infelizmente eu tô em casa essa semana, porque a minha mãe adoeceu. A minha mãe apareceu com os pés muito inchados. Ela já tem artrose, mas não tem nada a ver com isso. Inchaça apareceu muito, de repente, nos dois pés. E eu já levei ela pra fazer exame. Eu levei ela pra geriatra, levei no cardiologista. Já fez um ecocardiograma, eletrocardiograma. E fez exames de sangue, vários. Nós vamos pegar os exames de sangue hoje. O exame do coração não deu nada grave, nada que justifique os pés estarem inchados. Então, o que sugere que possam ser rins? Porém, a gente precisa pegar os exames na mão pra poder ter certeza. E se não tiver nada no sangue e na urina, pesquisar o que outra coisa poderia causar esse inchaço. Que os pés dela. Vocês que me acompanham, sabem que eu tenho uma escada aqui muito grande pra ir pra casa da minha mãe. Então, eu vou lá estar tendo que descer com ela no colo. E levar ela descalço pro médico, porque ela não consegue nem calçar nada. De tão inchado e com sensibilidade, dor mesmo nos pés. Ela não quer mais que leve ela pra lugar nenhum no colo. Porque ela falou que depois ela fica muito dolorida à noite, quase não dorme. Então, eu fico sem saber o que fazer. Mas, enfim, Deus está no controle. Está no controle de Deus, todas as coisas. Então, eu acredito que vai se resolver da melhor forma, da forma que o Senhor quiser. Então, eu acredito que esse exame, se não der alguma coisa, o Senhor vai mostrar onde que está esse problema de saúde dela. Enfim, então, por isso, eu não estou lá na Giseira essa semana fazendo vídeos. Enquanto isso, eu estou fazendo conteúdo aqui na minha casa. Espero que vocês assistam. Deem like nos meus vídeos. Me ajudem. Clica aí no botãozinho do sininho. Pra quando eu postar um vídeo, chegar a notificação do seu celular. Deem like no meu vídeo logo no começo. Porque, se não, depois a gente esquece de dar o like. Esse like é muito importante pra mim, pro YouTube entender que vocês gostaram do meu conteúdo. E jogar meus vídeos pra frente. Eu conseguir alcançar um pouco mais de visualização. Tá bom? O Edinho tinha muita vontade de ter um galpão. Ele tinha alguma coisa tapada ali do lado de fora, onde ele mexia com as coisas dele. Mexia com o ventilador que dava defeito. Alguma coisa que estragava, que ele levava pra mexer lá. Quando precisava soldar alguma coisa. Ele gostava de trabalhar ali na oficina. Dentro das limitações do problema de coluna dele. E nós precisamos tirar. Porque tava deixando o quintal muito feio. Já que a gente queria fazer a reforma, a gente queria mexer nessa parte também. Então, foi difícil convencê-lo a jogar as coisas fora. Mas a gente jogou fora porque era tudo muito velho. Então, muita coisa ele vendeu pro ferro velho. Recavou um dinheirinho pra ele. E é isso. O Gledson doou pra ele. Deu de presente pra ele. A estrutura do galpão dele. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Continue comigo. Amo vocês. Esse é o do cachixe, já? Não, esse aqui é o do seu pai. É o do seu pai? Esse é o do seu pai. E você não me chamou pra filmar, não? E você não me chamou pra filmar, não? Eu sei, quando eu cheguei ele já tava filmando. Não, eu tinha tirado a madeira. Mas eu não acho que todo, será que o pai derrotado mais um dia? Você sabe que aquela madeira tem que sair de lá depois, né? Tem que sair aquela madeira lá depois. É, vai ficar aqui onde tá minha? Aham. Não, tô falando a madeira. Assim, depois eu vou dar pra bater. Vou passar aí. Passa aí. Cuidado o ferro em mim. E aí? Tá saindo do seu galpão? Tá saindo. É. Tá prontinho. Edinho tá todo besta. Tá todo bobo que o galpão dele tá saindo pra ele trabalhar. Ele tá todo bobo, gente. Ele tá alegrinho. Vai ter muito serviço pra ele, né, Gless? Tá achando que... Agora vai ter muito serviço pra ele, né? Agora vai. Agora lascou. Ó, arrumamos um profissional ali. Pintor, petrecista, pedreiro, carpinteiro. Tudo isso ele é? É. Ó, quem quiser contratar, ó. Não são, tá errado. É. Só falar com a gente. Gente, o galpão do Edinho. Eu não sei se vocês lembram que tinha um negocinho aqui, ó. Eu lembro. Era aquele ali. Aí tinha os eternites meio velho quebrado. O pé de jaque tinha quebrado as telhas e tudo. Tava molhando a serramenta do Edinho. O Glessio jogou tudo fora. Deixou só essa mesa aqui. Porque ela é de ferro. Só em cima aqui é de madeira. E aí eles vão fazer o galpão do Edinho. Gente, ele tá todo bobo ali. Vocês têm que ver. Cabeça branca, tá todo bobo lá, gente, ó. E aí, Glessio, arrumou um amigo pra auxiliar. Quatro minutos vocês colocaram? Tem o quê? Uns 20 minutos que eu passei aqui? 15. 15. Ó, a equipe aqui é rápida. Aqui é, Marja. Aqui é homem com H maiúsculo. Aqui mais uma hora, você passar, tá fechado de parede. Caramba. Ó. Gente. Tá pensando que é o quê? É aqui. Led stone ali, ó. Você só tá com o uniforme de outra empresa, né? Tá representando. Hã? Tô representando a senhora. Tá representando a outra empresa, né? Que a René Ar era pra você ter vestido o uniforme da sua empresa. A empresa dele é a René Ar-condicionado, gente. Se você quiser procurar no Google aí, vocês vão achar a empresa do Glessio. René Ar-condicionado. Instagram. Ó, o Edinho só tá olhando hoje, gente. Hoje ele tá de chefe. Ele tá mandando. Só tá mandando, né, amor? Ele é o cérebro. Ele é o fiscal, como eu falo. Ele que tá fiscalizando. Vai pra mim. Ele tem senhora de executar. Isso. Vocês pensam que ele não trabalhou não, gente? Ele é pra pensar, é difícil. Gente, ó. Quando eu cheguei aqui, se eu demorasse mais uma hora pra chegar aqui, eu ia estar montado. Ele já tava bechando e pegando peso, gente. Já jogando peso, descindo tudo de lá pra cá. Só Jesus na cama. Como é que é? No final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Vocês tão colocando a linha, né? É, a gente tá alinhando. Alinhando? Alinhando, que a gente vai fazer as sapatas. Ah, tá. Pra poder subir a coluna pra segurar ele. Entendi. Ó, já vai pra lá, ó. Pra dar no eixo. Quantos dias pra fazer isso aqui? Ah, a gente pretende deixar tudo pronto até sexta. Até sexta-feira? É, a gente tem um dia. Um dia? É, a gente tem hoje e amanhã. Hoje e amanhã. Então tá vendo, né, gente? Ó, sexta-feira vai sair pronto. Sexta-feira, três horas da tarde, a gente faz o vídeo de novo. É, o Glees tá falando, né, gente? É aí, tá em cima. Tá bom, hein, gente? Deixa eu filmar dessa parte pra ver se dá pra gente poder ver. E essa câmera minha não é boa. Acho que eu consegui mostrar, gente. Não tô vendo nada aqui nesse sol. Tá muito sol. É porque a gente não puxou só a canarinha. Galpãozinho doidinho saindo e ele vai ficar todo feliz. Não podia faltar quem? Jamila. Lógico. Miguel tá por aí, pelo quintal escondido aí, brincando. E não podia faltar quem? O sapequeiro, gente. Tava ali. Eu machuquei o pé por falta de atenção na quina da telha. Mas tô bem. O cara com o cara com o velho. E não parece que ele não pode ser bem. O cara com o velho. Não pode ser bem. O galpão ia estar pronto na sexta-feira Sexta-feira foi ontem, Letson É, mas ontem devido ao vento Fortes ventos A gente acabou deixando pra hoje Vocês já ouviram falar que é desculpa Do peido horreiro, é a barriga inchada Então, ele falou que ontem Esse galpão ia estar pronto, olha lá Devido a fortes rajadas de vento Na região A gente optou por deixar pra hoje Pra hoje, né Hoje vai ficar pronto, gente, ó O galpão do Edinho Como que tá aí a dengue Na cidade de vocês, pessoal Aqui no Espírito Santo o negócio tá feio, tá O meu vizinho aqui Foi internado O meu vizinho de frente, ele pegou, ficou ruim A Jamila Pegou O Isaac ficou no hospital tomando soro Ele ficou bem debilitado Aí a minha filha, a Emily O esposo dela, o Miqueias E a filhinha dela, a Emanuele Tá? A dengue aqui tá pegando todo mundo Como é que tá aí na cidade de vocês? Fala pra mim Ó, o pé de amora Ele pegou Tá Tá lindo Já tá dentro Já tá até com amora, gente Olha Que gracinha Ó Já tá até com amora Já tá até com amora Esse aqui, olha Pegou também É o outro pezinho de amora Agora a graviola O de lá não pegou Esse aqui, olha Eu acho que ele não vai pegar também não, tá? Ó Tá bem seco, tá vendo? O pé de graviola O outro não teve jeito Morreu mesmo Eu acho que esse aqui também não vai pegar Mas aí a gente vai plantar o outro Aqui no lugar Que é o pão finalizado Finalizado entre aspas, né? Ainda falta ainda uma finalização aí na parte da frente Na frontal e na traseira aí E futuramente o Edinho vai colocar paredes em volta Vai colocar piso Vai colocar tudo isso Mas a princípio ele vai ficar assim Pelo menos pra tapar do sol E tapar as peças e ferramentas da chuva Pessoal, o Edinho faz tudo Vocês sabem, né? Mas a atividade principal dele na carteira Ele é soldador Esse Edinho tá fazendo um cavalete ali Pra botar as peças, né? Pra soldar Pra soldar Meus amores Muito obrigada por vocês terem acompanhado esse vídeo Assistido até aqui Esse galpão foi feito às pressas, né? Porque o Gletcher pegou um serviço grande Ele pegou um serviço É um galpão também Pra poder montar É diferente Mas é um galpão Eles vão montar aqui Nesse galpão aqui no meu quintal É um serviço que é pra fazer Montar E depois o caminhão vem buscar Porque ele vai pra outra cidade Esse galpão É isso Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado do meu vídeo Muito obrigada por tudo Deus abençoe A vida de vocês Os lares de vocês E a família de vocês Bom final de semana, pessoal Tchau